Música Fala rapaziada, beleza? Bom, fiquem, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente na série de Pokémon Safari E bom galerinha, estamos com o episódio número 12, né velho? E se você gosta galera da série aqui, quer que a série continue Por favor, não esquece de avaliar o vídeo desde já com o seu joinha aí embaixo, beleza? Porque é muito importante mesmo, beleza? 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 Bom, eu gravei vários vídeos pra viajar, eu tava viajando e tudo mais galera Então mano, a partir de hoje os vídeos vão sair todos os dias, tipo gravar Tô gravando dia 22 às 7 horas da manhã, então vai sair meio dia Então vai ficar tudo bonitinho a partir de agora, beleza? Então mano, se você gosta da série aqui galera, por favor Não esquece de avaliar o vídeo com um tapão no gostei Porque é muito importante Belezinha? Vamos lá então Meu, eu tenho 3 docinhos raros aqui que eu acho que eu vou pôr no ground, velho Eu acho que ele tá merecendo, velho Ele vai travar de novo, não é... Ah, não travou, beleza Ele aprendeu o Fire Blast Hum, ótimo, ótimo Eu vou trocar no lugar do Ascent Power É, assim vai Dá mais um e 92, beleza Deixa ele level 92 aqui E meu, muita gente já tava comentando que eu tava muito forte Que eu tava indo muito rápido Galera, esse é o intuito da série, velho Você, mano, upar cada vez mais rápido os pokémons e ir atrás dessas insígnias Pra vencer aqui a série, entendeu? E falar em insígnias Hoje eu já vou fazer o meu primeiro desafio ao youtuber Sim É... Eu fui falar com o Poké que eu queria desafiá-lo Ele me falou que o Kazo já tinha desafiá-lo ele Para uma batalha Ou que eles já tinham combinado de gravar e tudo mais, tá ligado? Então eu vou desafiar o Kazo Sim, eu vou lá na casa do Kazo desafiar ele, mano Eu não sei como que tá a equipe do Kazo Sério, eu não faço ideia como que tá Mas a gente vai lá, beleza? Então, vamos lá Bom, primeiramente, o que eu quero fazer aqui, mano? Primeiramente eu vou abrir essas Luke Pixel 1 que faltam aqui, ó Eu tenho 5 diamantezinhos Eu vou colocar aqui, ó Vou fazer 5 Luke Pixel 1 de sorte Vamos ver o que vem aqui pra gente O que veio? Um capacetezinho Ah, eu não quero capacete não, vai Capacete, vamos ver Um templozinho É Pelo menos vem Glowstone, né? Pelo menos vem Glowstone pra fazer doce raro, né, velho? Meu Eu quero fazer muito doce raro, velho Eu vou minerar pra caramba hoje, velho Juro Juro que hoje, mano Eu vou pegar e vou minerar muito Sai, Santos Sai, beleza Vamos ver aqui O que que vem? Charizard Não quero não, meu Beleza Vamos ver Kaioga Vou matar ele com o meu Kaioga normal, vai Vamos lá Vamos matar ele com o meu Kaioga normal, vai Pedro Pump Ele tem a Cent Power, o outro ali Tá como eu, tá muito forte, velho Meu Kaioga, ele tá muito forte, velho Sério Meu Kaioga, ele tá muito forte, velho Boa, boa, boa Matei Beleza Raikou Raikou, eu acho que eu não tenho, mano É um Pokémon elétrico da hora, velho Eu não tenho um Raikou Eu acho que provavelmente eu não tenho Raikou aqui, não, velho E ó, tem um Beacon ali, mano De quem que é, será? Não sei Não sei, não sei, não sei, não sei Beleza, bom O que que eu tenho pra fazer aqui, galerinha? Bom Pegando o Boss Matando o Boss Pegando o Poké Loot Eu consegui esse Kick Clown, né? Aí você me pergunta Wolf, o que é esse Kick Clown, né, velho? Galera, esse Kick Clown é nada mais nada menos Que o seu Pokémon, ele sempre vai atacar o primeiro, né? Então, eu vou colocar ele no Kaiogre E se eu não me engano, eu tenho outro aqui Ó, eu tenho outro aqui, boa E eu vou colocar também no meu Mewtwo, velho Então, o que quer dizer? Sempre o meu Pokémon, ele vai atacar primeiro que o do inimigo, entendeu? Então, já que o Mewtwo, por exemplo É um Pokémon que tem muita chance de ele dar One Hit Pode ser que ele mate quase todos os Pokémons do time inimigo, entendeu? Então vai ser muito bom isso pra gente, entendeu? Eu também tenho outra coisinha aqui pra colocar no meu Kaiogre, velho Por causa dele Um... Life Orb Eu sei que é item de colocar ali do lado? Deixa eu ver É, é item de colocar do lado Entendi Entendi Então eu vou colocar no Ground ele aqui Será que ele vai ficar bom? Não sei Não sei se você tirar o item Mano, fica com a mesma quantidade de vida Uh, é, não entendi Não entendi, mas beleza Ó, aqui, galera Aqui eu peguei esse TM, galera Olha esse TM que eu vou colocar no meu Kaiogre Ele é muito, mas muito bom, velho Eu vou colocar no lugar do Water Plus, provavelmente É É, essas atacções são muito boas É, Water Plus, beleza Beleza O que é isso? Ué? Ué, bugou, velho Bugou! Bugou! Ele aprendeu o Surf e bugou Ele aprendeu o Surf e bugou LOL Ele aprendeu o Surf e o TM continua na minha mão Será que eu posso ensinar outro? Deixa eu ver se eu consigo ensinar meu Suicune também Nossa, mentira Nossa, todos os meus Pokémons de água Eu vou conseguir colocar o Surf, velho Nossa, tio Que lindo isso Nossa, tio Não sei por que, mas bugou o meu TM, velho Nossa, eu vou colocar em todos os meus Kaiogres isso daqui, velho Nossa, tio Vou fazer uma equipe de Kaiogre forte, velho Nossa, meu Nossa Não, pera Nossa, tio Tranquilo Tranquilo pra cá Não Caraca Será que no Articula eu consigo colocar também? Não, no Articula eu não consigo colocar Caraca Eu sei que no... No Lug também eu consigo colocar lá, se não me engano O Surf Lá eu consigo, beleza Safe Guard Recover Caraca Do Gust Nossa, boa, velho Nossa, minha equipe vai ficar muito forte, velho Nossa, boa, 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 boa Deixa eu colocar o Ground Nossa, eu posso fazer um... Mano, deixa eu separar isso daqui certinho Por exemplo, ó Tipo, ó Colocar isso daqui Isso daqui Tipo Tipo Uma página aqui assim Separada, tá ligado? Isso daqui volta pra cá Vem esse Mewtwo E vem esse Mewtwo Nossa, senão vai ficar muito... Muita bagunça, velho Tem outro Mewtwo aqui, ó Olha, olha o tanto de Mewtwo que eu tenho, velho Outro de Hayquaza que eu tenho, por exemplo, velho Nossa, senhora É muito Pokémon lendário repetido que eu tenho, velho Olha isso Olha, tem outro Ground Aqui Ó Eu tenho O Ground É o 70 Que também repetido Então, velho Eu tenho bastante Pokémon repetido aqui, né Agora acabou, eu acho Tem o Distrito Eterno Mas o Distrito Eterno é lendário, né Então, beleza Deixa eu pôr o meu Ground um aqui E qual que era o outro que eu tava aqui Isso é Tiranitar, não era? Eu acho que era Eu acho que tá bom, né Eu acho que acabou Beleza, boa, boa, boa Ué Nossa, o meu Roll tá forte aqui também Deixa eu ver se eu sou o Roll aqui Nossa, velho Até agora não acredito que o meu... O meu Surf bugou, velho Nossa, tio Beleza Beleza, né, mano Melhor pra gente, né Beleza Bom Vamos pegar então Um Pokémon Voador aqui E vamos ali Pra aquele Beacon, mano Que eu quero ver O que aquele Beacon Tem lá, velho Vamos lá Ah, não é um beacon de coisa Não é um beacon de diamante Não é um beacon de diamante Mas é de ferro, né? É de ferro, provavelmente É, ferro, beleza O ferro é bom também, velho O ferro também é muito bom A galera que não pega o ferro é bem... Não vou xingar, mas... Tinha que ter pego, tá ligado? O ferro é bastante bom também Tanto pra fazer a pokebola e tudo mais É muito bom ferro, mano Eu pego tudo que tem, mano Tudo que tem eu tô pegando, mano Oh, tem mais uma pokebola de 100% Vamos ver Um poliwag, ele pode ser bom pra gente depois, hein? Suidu Midoran Sephora Sephora Seking Voltorb Um peixe Pedir outro Cásio Um Crab Hop Rondor Lithium E... E nada Beleza, beleza Eu quis acabar de abrir essas bug pixel monkeys Sei lá, velho Abrir elas que depois fica tudo de boa Bom Se eu não me engano A casa do caso é por aqui, velho Ó Vamos pro robo aqui Vamos voar atrás da casa dele aqui Vamos voar Que eu acho que, se não me engano É por aqui perto já Já que ele tá fazendo esse timinha aí Com o Monta, né? E tudo mais Tá fazendo esse time aí com o Montalvão Tá, vamos ver se a gente encontra onde quer Eu acho que a gente não vai encontrar tão fácil assim não, velho Eu vou apenas desafiar ele por enquanto, tá ligado? Ele pode recusar por enquanto Mas, né? Eu não sei como que tá a equipe dele É... Se alguém puder deixar ele pra mim Sei lá Que eu não vou ver o vídeo dele Porque... Não pode também, tá ligado? Não pode Mas... Se alguém... Sei lá Sei lá Eu não sei que Pokémon usar contra ele Que tipo de Pokémon ele tá se focando Que lendário ele tem Que lendário que ele não tem Sei que se eu tivesse o recover no meu Mewtwo Eu teria muito mais foco Opa, diga essa casa aqui, mano Diga essa casa aqui, ó Diga essa casinha aqui Vamos ver Vamos dar uma olhadinha De quem que é De quem que é De quem que é De quem que é Por aqui Vamos ver se tem placa Ixi, não tem placa Não tem placa, ó Tem um monte de coisinha aqui Overhatch Nossa, esse ataque é muito bom, velho Esse ataque é muito bom, mano Quando eu prender ele no meu Ho-Ho O bagulho vai fumegar, velho Juro O negócio vai fumegar Quando eu prender ele no meu Ho-Ho, velho Beleza Vamos então procurar aqui Onde que é a casa dele, mano Que eu não faço Simplesmente ideia De onde que é, mano Nossa senhora Bom, a minha casa é pra lá, né Só dar um barraquio aqui, ó Só dar um barraquio Será que é pra lá, meu? Vamos dar uma olhada lá Se é pra cá É, eu acho que é, mano Eu acho que é Não, não pode ser, velho Não pode ser Será que é, meu? Não sei, mano Eu vou seguir reto então Nessa direção aqui, mano Pra ver se realmente é Eu acho que se eu não me engano é, velho Se eu não me engano é Ó, tem uma casinha aqui também, ó O que é essa casinha aqui? Não sei Aqui, ó, achei Achei a casa dele Achei a casa dele Achei a casa do Montalvão E do Carlos Nossa, eles tão morando tudo pertinho Que um do outro, velho Beleza Aqui é a casa do Carlos, né Do Português Maldito Vamos ver a produção do Carlos Aqui, ó Dez Dez Sem carvão aqui? Não O que que tá faltando? Aqui tá faltando os negócios Pra fazer a look pixelmon, né? Vamos ver o que ele tem aqui Esse maldito Vamos ver o que esse maldito tem aqui Não tem muita coisa, não Voltar com ele, né? É Voltar com ele, verdade Mas beleza Bom, deixa eu usar aqui a coragem do table dele, né? Aqui 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 Beleza Boa Vamos pôr no meio da casa dele aqui Casio Quero tua insignia Vamos batalhar Seu grande amigo Wolf Heróis Beleza Vou deixar aqui, mano E velho Agora é a vez de vocês, galera Flodarem o caso Pra ele ver isso daqui Beleza, 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 beleza Eu quero muito ver como que ele tá, velho Eu tô muito ansioso pra ver ele o monta, velho Como que eles estão, tá ligado? Quero Muito ver como que o monta e o caso estão, velho Juro Quero muito ver como que eles estão E tem uma casinha aqui também Que eu não sei de quem que é, velho Caraca, de quem que é isso daqui? Só eu que não foco em fazer casa, meu Que, mano, não precisa de casa Tipo, só uma basezinha, tá ligado? Vamos ver de quem que é isso É do Jean Do Jean Aqui tem alguma coisa? Será? Ou é só um enfeite mesmo? Só um enfeite mesmo Ah, ficou legal, pô Ficou legal Beleza Bom É, o desafio está Nossa Deixa eu me matar aqui Beleza, bom O desafio está feito aí para ele, né galera? Vocês sabem que o desafio está feito Vamos ver o que que ele vai falar aí O casão que eu quero batalhar contra ele Será que ele está muito forte, velho? Pior que eu não faço nem ideia se ele está forte ou não, mano Eu queria achar alguns move tutores, mano Eu queria achar também aquele NPC, mano Que volta alguns ataques, tá ligado? Vamos ver se a gente consegue encontrar, velho Se eu encontrar aquilo lá e conseguir colocar o recover no meu Mewtwo, mano Nossa, vai ser a melhor coisa do mundo Juro Vai ser a melhor coisa do mundo Vamos dar uma voada aqui Vamos ver se a gente encontra alguma vila, alguma coisa do tipo No deserto não vai ter vila Provavelmente Na neve Provavelmente não vai ter vila, né mano? Acho que é muito raro ter uma vila na neve, né mano? Vamos procurar meio que, sei lá, velho No meio da floresta Esses negócios assim que lá deve ter, mano Lá deve ter esses Poké Centros, assim Que lá deve ter esses NPCs, digamos assim Para voltar alguns ataques, né mano? Que se eu conseguir esses ataques de volta nos meus Pokémon, mano Vou ficar muito forte, juro Vou ficar muito forte E não é pouco não, velho Juro que não é pouco, velho Se eu conseguir um recover no meu Mewtwo, mano Nossa Senhora, tio Nossa, o negócio vai ficar bruto, mano Ó, aqui tem deserto Deserto de... Opa Opa Ah, aqui é casa do caso Aqui é casa do caso Achei que era um deserto Vai, 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 vai Vamos ver por aqui se tem algum NPC de... De voltar ataques por aqui Vamos ver, vamos aí Por favor, tenha Nunca te pedi nada Nunca te pedi nada Nunca te critiquei, servidor Vai, 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 vai Aqui tem um... Pode ter... Isso aqui tem uma vila NPC Não vai ter É Vai ser meio complicado de achar Eu acho, galerinha Eu acho que vai ser meio complicado de se encontrar, mano Nossa Senhora Ai, que droga, meu Que droga Eu queria tanto um NPC desse, galera Sabe aquele NPC que a gente... Opa Opa Opa, calma Calma que nada está perdido Calma que nada está perdido Calma que nada está perdido Isso não tem aqui dentro Aqui dentro não tem Aqui dentro não tem É beleza Calma, 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 calma Calma que pode ser que que tenha Cadê, 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 aqui Acho que não vai ter também não Acho que também não vai ter não Vamos entrar por aqui, vamos ver Nossa, cadê a entrada disso? Nossa, aqui Putz, também não tem, velho Caraca, meu, é, vai ser meio complicado de se encontrar, né, velho Mas eu vou tentar encontrar, eu prometo, é Que eu quero colocar um recover no meu Mewtwo, velho Se eu conseguir colocar um recover nele, mano E ele com esse kick e não sei o que Ele vai ficar muito OP, velho Ele vai ficar muito OP E atacando primeiramente com todo mundo, tá ligado? Vai ficar muito forte, mano Sério, eu preciso muito desse recover, velho Só isso, mano, só isso De resto eu não vou precisar de mais nada, tá ligado? Nossa senhora Sério mesmo Nossa, tá dando uma travada monstra, né, velho Olha que travada monstruosa, velho Tá dando? Nossa senhora Será que é porque eu tô, tipo Coisando um novo mapa, alguma coisa assim? Acho que não, não é possível, né, velho Mas é bom, galerinha Mano, eu prometo que eu vou procurar Eu vou procurar pra caramba Espero que eu ache, tá ligado? Se eu achar, eu mostro pra vocês aqui, belezinha Mas bom, galera Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado aí Se você gostou, você já sabe Você deixa aquele like O botão tem embaixo Que é muito importante pro vídeo Repara o canal Lembrando que vai ter mais Três vídeos no canal hoje Então não esqueçam de vir aqui no canal, beleza? Ó, tem alguns lapras aqui Depois eu quero pegar um lapras, velho Não esqueçam de vir aqui no canal Conferir os vídeos de hoje, beleza? Meio de e-mail Três e meia Três e meia Três e meia E oito e meia Ou nove e meia da noite Dependendo dos meus horários aí, beleza? Então, mano Fiquem super ligados aí no canal, beleza, galera? E é isso aí, pessoal Então, vou ficando com o vídeo por aqui Também fiquem ligados no meu Twitter No meu Instagram E no meu Snapchat, beleza? Pra ficar por dentro de tudo Que tá rolando aqui no canal, belezinha? E é isso aí, galerinha Então, vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Like favorito Como vocês têm achado E é nóis, galera Um beijo pra vocês Um abraço E fui!